Vamos lá, Begg. Mais um piercing shot! Três piercing shots na partida, mano. Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda ou Stars. Confere aí, clã. Fala aí, pessoal. Beleza? Hoje eu tenho mais um vídeo pra vocês. Nada a ver se você está no Point Blank. Mais um vídeo de Point Blank depois de um bom tempo aí. E vamos aqui. Vamos aqui no Buggering House. Banca dos House aqui. Moda Snipera, cara. Já pra aquecer aqui. Vamos no Moda Sniper. Essa é a minha primeira partida depois de muito tempo sem HPB. Primeira partidinha. Vamos no Moda Sniper. Que eu acho mais fácil o Moda Sniper pra aquecer. Vamos lá. Pegamos um aqui. Não, cara. Não, Jogos. Como você vê, Jogos. Pegamos agora sim. Agora sim. Vamos lá. Estamos aquecendo. Estamos aquecendo. Estamos relaxando. A mira não está certeira. Então, o cara pode se esquivar. E já damos piercing shot. Porque o cara está sem arma. Meu Deus. Meu Deus. Eita, cuzão. Estamos aquecendo. O clã. 5 barra 0. Relaxa o Brioco. Vamos tacar uma Smoke aqui. A gente está com a Smoke. E agora a gente morre. Faleceu. Vamos lá. Vamos aquecendo aqui. Vamos colocar aqui a Dual Knaife. Vamos lá, Berg. Vamos lá, Kla. Vamos lá. 5x1. Deve ter cara aqui já. Nossa, tem dois caras ali, mano. Tem dois, né? Só um não. Tem mais um 120 boladão. Tem mais um ali. Vamos lá. Vamos lá, Kla. Vamos lá. Se você curte o PB. Se você curte pra caramba mesmo o PB. Já deixa aquele like no vídeo. Que fortalece pra caramba o seu like. E lá vamos nós. Ah, não, cara. Como assim, mano? Mano, eu queria ganhar aquela... Parece uma... Uma Barrent, mano. O vestido dela é muito OP, velho. Aquela Inef parece ter muito boa. Eu acho que eu não joguei com ela ainda. Não sei se eu joguei com ela. Ela é OP, mano. Ah, não. 120, maldito. Vamos lá. Vamos lá, Kla. Aquecendo aqui. Primeira partida. Aquecendo no game. A mira tá certeira. Não adianta se esquivar. C20 vai pegar. Essa é minha vibe. E vamos lá, Kla. Lembrando que você... Só clicando no link da J.O. Já fortalece pra caramba o canal. E eu não vou dar um film shot aqui. Não deu, mano. A gente também tem aí o site da Bondor Styles. Estamos tentando fazer uma parceria com a Bondor Styles aí. Então se você quiser fortalecer um pouquinho. Já dá um clique no link aí. E se tiver algum jogo do seu interesse. Você pode adquirir. Que lá é bem mais barato que a Steam, mano. Você pode comprar jogos lá. E você pode adicionar os jogos na Steam. Então eu acho que vale mais a pena comprar jogos aí na Bondor Styles. Porque os preços são bem mais em conta. E também você pode comprar pacote de jogos. Tipo, você compra 10 jogos por 5 dólares, entendeu? E pode ser que seja mais vantajoso pra você, mano. Então se você quiser comprar jogos. Sugiro aí um bom site aí. A Bondor Styles. E o cara tá piscando e me matou. Vamos lá. 10 barra 5, Kla. E vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Ah, é só sem fio, mano. Então essa partida vai acabar um pouquinho rápido. Eu não sei. Vamos lá. Também temos um prison shot ali pra aquecer já. Pegamos um aqui já. Entrou um 3 estrela. Maldito, cara. Esses 3 estrela, né, cara. Não tão mais como antigamente, né. Ah, mano. Eu pequei o cara, velho. Que merda, mano. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Deu, cara. Morreu. Faleceu. Peguei de novo no mesmo canto, cara. Ó o cara vendo na faca aqui. Maldito. Maldito. Faleceu. Tem mais um aqui. Mas... Nossa! Mais um piercing shot, velho. Vamos lá, vamos lá. O bagulho é louco mesmo. O bagulho é zaninho mesmo. O deserto para a aceita aqui é a primeira partida aquecendo, moleque. O bagulho é loucão mesmo. Ó como vai, ó como ele vai, ó como ele vai. Cadê? Tô perdido. Vamos lá, mano. Vamos lá, bege. Vamos lá, clã. Go, go, pau do Ranger. Tamo de 9 barra 7, moleque. Tão falando de Joshua Mito. Esse aí, moleque. Joshua Mito. E eu não tô nem... Faz um ano que eu não jogo, mano. Vamos lá. Vamos pular aqui, ó. Mas é que nem esqueleto, cara. Só não... Você nunca esquece. Quase que eu dava outro piercing shot, mano. Ia ser três piercing shots em uma partida, mano. Vamos lá, bege. Vamos lá, clã. Cadê os caras, nigra? Cadê os caras, nigra? Quando a partida estiver perto de acabar, eu vou puxar aquela sniper pelona, mano. Que eu tenho a SV. Mesmo canto. Mesmo canto. Ah, vem cá, maldito. Ah, ia matar o cara na mesma... Ele só vem... Mano, os caras só vêm pra esse lugar, mano. Ó, tem um cara aqui, mano. Cadê? Achei, miserável. É que agora você taca a smoke aqui, ó. Taca a smoke aqui e espera ela dar a smokada. E agora você ruxa na smoke. E aí, o quê? Ah, mano. Deu ruim. É nóis, caralho. Mano, é... Galera, quando eu tô jogando muito, cara, eu não curto muito responder. Quando eu tô jogando, na verdade. Porque... Nossa senhora, mano. Porque eu perco um pouco o foco, mano. Então, eu gosto de ficar focado na partida. Pra mim, pra dar um frag mais ou menos. Porque se eu ficar respondendo, eu perco... Tipo, eu fico lendo os comentários e não jogo direito, mano. Então, vamo lá, Begg. Vamo lá, clã. Mano, QHS foi aquilo, hein, Begg. Isso é louro, hein, P90. Dá pra prender anos a seguinte, mano. Sabe por quê? Porque o bagunho é doido mesmo. Morre, maldito. Morreu. Morreu. Vamo lá. 23 barra 10. Vamo ver se a gente tá fazendo 30 estrelas. Ó aquele cara lá. Ó o 3 estrela. Manjo de 3 estrela. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, Begg. Mais um piercing shot! 3 piercing shot na partida, mano. Cê é louro, P90. Galera, só pra lembrar, cara. Eu tô com esse fone aqui, ó. Fudido. Porque a esponja do meu fone rasgou, tá ligado? Eu tô usando a esponja. Só que sem aquele pano aqui, a esponja, mano. Então, antes de você falar... Ah, dixo, o fone tá zoado. Eu já sei, mano. O fone tá zoado pra caralho. Só que dá pra você comprar essa esponjinha abaixo. Eu comprei a esponja. E deve tá chegando aí há alguns dias, porque ela... Ah, o cara tá apelando. Vou pegar aqui a SVU, mano. Porque você... Ela só vem de fora, cara. Ela não tem mais no Brasil. Pelo menos eu não achei ela aqui no Brasil, essa esponjinha da Razer. Então, vamo lá, caralho. Não é o nome. Não sei o que é case, eu acho. Não, essa esponja. É o quê? Ah, mano. Eu ia apelar, mas não deu. Falta poucos kills pra acabar. Tamo 26, 13. Vamo lá, vamo lá. Begg, tem um cara aqui já, ó. Morre, maldito. Bem, eu morei e faleceu. Tô mais um aqui, ó. Meu Deus, cara. Meu Deus, eu não consigo jogar com essa sniper, mano. Ela só pesta de perto, mano. Vamo lá, vamo lá. Vamo tocar smoke aqui, ó. Tocar smoke aqui. Vamo lá, vamo lá. Ah, não. Fui pecado. Ah, Begg. Ó, mano. Eu acho que se eu tivesse cheitado, eu dava outro push-in-shot. Tempoi três push-in-shot na partida. Vamo tentar dar mais um push-in-shot. Vai acabar. Falta três kills. Cinco kills. Mais um push-in-shot. Mais um push-in-shot. Vai. Push-in-shot. É push-in-shot. É push-in-shot, não. Push-in-shot, não. Mais um. Mais um. Erou. Erou. Falta três kills, hein. Três kills, hein. Peguei mais um. Ih, um kill pra acabar. Quem vai matar? Vai ser eu. Vai ser eu, Begg. É meu. É meu. É meu. É meu. Não. Então é isso, galera. Vídeozinho de Point Blank. Estamos de volta com Point Blank no canal. Vou trazer bastante vídeo aí. Bastante zoída pra vocês. Partiu de Sniper. Essa foi só pra aquecer aí. Partiu de Sniper pra aquecer de volta no game. Se você curte PB, já deixa aquele like. Fortalece pra canal. Também confere aí. Você pode agora ser um apoiador do canal. Você pode apoiar o canal. E participar da live. Também participar de sorteios. Participar de grupo no Facebook. Grupo do WhatsApp. Que vocês vão estar sempre sabendo quando eu vou gravar. Quando eu vou jogar. Então é isso. Valeu. Falou. Um abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui. E... E...